E o Megachô meus parentes, mas aqui o amor é chamado, o modão é chamado Anjo Garota, Sou Sérgio que o Megachô. Amor, em tu arrepio na alma nada, no mundo mental, você é o anjo desse mundo, amor. Entre nós dois é uma sintonia, estamos sintonizados com o amor, seus edicex que mexem, me enlouquecem, a saia quando você deixa pra mim matar, eu tô ligado. Tô falando sério, amor, você me conquistou, me embriagou o seu dedo, com o seu dedo, e se eu vou ler no seu jeito, me enfeiteçou. Tô falando sério, amor, você me conquistou, me embriagou o seu dedo, com o seu dedo, e se eu vou ler no seu jeito, me enfeiteçou. Se eu me enfeiteçou, meus parentes, veja um modão sertanejo para vocês. Vamos nessa. Música Música A CIDADE NO BRASIL